A minha dissertação diz respeito à concretização judicial do direito à saúde. Absolutamente não trata sobre nenhum aspecto do aborto. As duas expressões que aparecem são exemplos de doutrina. Em uma parte, eu menciono doutrinas autores ativistas e autores autocontendores. Quando eu estou a elencar um autor que defende o ativismo, que é Ronald Dwork, vocês podem acompanhar, podem abrir a internet e olhar. Eu menciono Ronald Dwork e ele dá um exemplo que a decisão, a expressão dele, a decisão que consente ou não o aborto é considerada um ativista. E a opinião dele, do autor, é que esse tipo de decisão, ela deve ser feita pelo Poder Judiciário. Mas é a opinião dele, em nenhum momento eu estou opinando sobre isso. E muito menos ele, ele fala da decisão que consente ou não o aborto. Não se trata absolutamente no trabalho sobre aborto. O segundo ponto, onde aparece pela segunda vez a expressão aborto, Vossa Excelência pode acompanhar e olhar, eu trato da reserva do financeiramente possível. Então, eu estou ali também, da mesma forma, exemplificando e menciono uma obra chamada O Custo dos Direitos, de Carl Sustrein e Holmes. E eles exemplificam o fundo da matéria, trata do custo dos direitos. E eles exemplificam esse caso que Vossa Excelência mencionou, Roy vs Wade, de 1973, para a Corte Constitucional Americana, onde, naquele momento, foi franqueada a possibilidade das mulheres fazerem o aborto. Mas lá está escrito, na minha dissertação, a observação que essa obra faz é o seguinte, após essa decisão, que ele toma como curiosa, a Corte Constitucional Americana, ela se deparou com um outro problema, quem custearia o procedimento. Então, foi apenas um exemplo que os direitos têm custos. Essa obra, ela debate se existem ou não direitos positivos ou direitos negativos. E a conclusão dos autores é que todos os direitos têm custos, sejam eles positivos ou negativos, que, na realidade, eles concluem que não existem direitos negativos. Legenda por Sônia Ruberti Obrigado.